Se já não queres o meu amor Nem o carinho que te dei Eu não te guardarei rancor Nem choro mais do que jurei Recordo o dia em que te vi Em que foi teu meu coração Desde então sofro só por ti Sem sequer saber a razão Podes partir porque a saudade vem depois E na distância entre nós dois Encontrarás o mal também Podes partir e se a saudade te doer Então irás compreender Quanto se sofre amando alguém Podes partir e se a saudade vem depois Podes partir porque a saudade vem depois E na distância entre nós dois Encontrarás o mal também Podes partir e se a saudade te doer Então irás compreender Quanto se sofre amando alguém Podes partir e se a saudade vem depois